8 horas e 55 minutos, nós estamos de volta com o TV Mar News e olha, dessa vez a gente vai falar sobre como é que anda a questão artística aqui no Estado em meio a essa questão da pandemia que infelizmente também tem trazido efeitos negativos para essa vertente aqui no Estado de Alagoas. A gente conversa aqui com o Carlos Alberto, ele que é diretor de teatro e vem trazendo também essa preocupação aqui para o nosso Estado por conta dessa questão, né? Vocês estão na realidade fazendo várias reuniões para resolver a questão do atraso do edital de emergência anunciado pela Secretaria do Estado de Cultura. Não é isso? Bom dia para você, Carlos. Tudo bem? Tudo bem, sim. Bom dia a todos. Então, a classe artística está engajada e sabe da importância do isolamento social nessa pandemia do coronavírus. Estamos todos há um mês sem trabalho porque nós respeitamos a decisão do governo. Mas para isso é preciso que o governo faça algo, chegue junto. E foi anunciado há dez dias, mais de dez dias, pela Secretaria de Cultura, um edital de emergência para suprir a necessidade da classe artística. A classe artística, quando eu falo classe artística, eu coloco no meio atores, cantores, técnicos, rodes, iluminadores, barmans. Todo um mercado que está desamparado pelo descaso do governo. Eu repito, achamos muito importante a quarentena e estamos cumprindo. Mas para isso é preciso uma ajuda emergencial com essa classe. O edital, eu posso dizer, a gente começou a pressionar a Secult, que é o órgão responsável, e fomos na Procuradoria Geral do Estado e conseguimos a minuta do edital. O edital de emergência não é, é uma farsa. É um edital cheio de exigências, com pagamento para daqui a um mês. Então, quando sair o edital, que vai ser em maio, os contemplados, olha só, tem os contemplados, já não é emergencial, emergencial é para toda a classe, mas vamos colocar como legítimo o edital. Saindo o edital, você vai receber um mês depois. Então, numa situação de emergência, eu que já no trabalho desde março, vou receber em junho. E como é que fica até lá? É, como é que fica até lá? Então, gostaríamos de bater nessa tecla que o edital não é emergencial. Nós tivemos acesso ao edital e é uma farsa. De emergencial não tem nada. É cheio de burocracias. Então, tem muitos artistas, muitos artistas que não vão ter condições de participar do edital cheio de burocracia em uma ação emergencial. E essa é a nossa preocupação, principalmente com esses artistas. Porque os artistas que vão ter condições de participar de um edital, cheios de exigências, são artistas já privilegiados. São dignos de receber a grana também, porém, já são privilegiados. Mas aquelas pessoas que não têm condições de receber, que não vão ter esse traquejo burocrático, imposto pelo edital, cheios de exigências, numa ação emergencial, essas pessoas vão continuar sem ter acesso ao bendito ou maldito pelos artistas edital. Isso não é uma palavra individual de um diretor de teatro que está reclamando. Assim, eu participo do Fórum de Teatro de Alagoas, eu participo do Fórum de Holdings, eu participo do Fórum de Músicos e não vai ser contemplado. Além do mais, um mês, um mês para a ação da Secretaria de Cultura. Nós reclamamos muito com ela, via Instagram, porque a gente decidiu partir para o ataque, fazendo memes, porque essas pessoas têm medo dos memes. Não têm consideração pelos artistas, não têm a pressa, mas têm medo de um meme. Então, a gente decidiu ir ao ataque, cobrar essa ação mais rápida. E foi dito, ah, não, a gente está correndo, está correndo, é emergencial, gente. É emergência. A Secult, ela tem recebido vocês? Vocês têm conseguido ter esse diálogo? E que frutos vocês têm colhido desses diálogos? Então, não tem diálogo. Infelizmente, partindo para o ataque, a gente recebeu respostas. Mas partindo para o ataque, mas desde o início, marcamos reuniões que são canceladas. Aquele velho Cozinha Galo da Política Lagoana e, principalmente, em relação à cultura. Cozinha Galo. Olha, vamos lançar o edital. Faz live para lançar o edital na live do Instagram. Massa. Fica bonito. Fica muito bonito. Fica muito legal lançar. Eu estou preocupado com os artistas, que é a classe dela, da Secretaria, por acaso. Estamos preocupados, vamos lançar o edital. Marca reunião com a classe X. Com a minha classe estava marcado, mas chega no dia cancelado. Passa para o outro. E isso é meio que o Cozinha Galo. Quando eu digo que vou ter uma reunião, a gente espera uma semana, porque a gente tem a esperança de ter reunião. Desmarca para outra semana, ainda vai ficar na esperança e na espera. Mas isso é desonesto. Isso é desonesto. Uma situação emergencial, não dá para ficar adiando reunião que lida diretamente com a vida das pessoas, com a continuidade da vida das pessoas. Com a vida das pessoas. É super importante a quarentena para preservar a vida. Nós sabemos que a quebra da quarentena vai ocasionar um colapso do sistema de saúde. Nós temos essa consciência. Mas ficar desamparado também mexe com a saúde das pessoas. Mexe com a saúde mental. Mexe com o desespero. Porque o pessoal da cultura, tirando os artistas abastardos, graças ao seu Deus, que tem pessoas abastardas, isso é muito bom. Tirando essas pessoas, 90% dos artistas, dos técnicos, dos produtores, assam e comem. Nós vivemos num Estado que já não tem ajuda para a cultura. Não tem. Não venham com essa história que tem ajuda para a cultura. A ajuda não é dar dinheiro para a cultura. São incentivos. Incentivos fiscais. Nós pagamos impostos, pagamos impostos, somos MEI e microempreendedores individuais, somos empresas de produção, somos contribuintes individuais pelo CPF. Então, não é uma ajuda de caridade. Quando eu falo ajuda à cultura, é incentivo. Fomento mesmo. Fomento, principalmente. Já não temos isso. Nunca tivemos. Então, a gente já vive no nosso corre diário. A gente faz arte porque a gente é artista e a gente vai lá e faz. O cantor de lá da periferia, de um bar que não está aqui, nesse circuito oficial, ele vai lá com sua voz e violão, canta para as pessoas. São artistas. Esses bares estão fechados, por exemplo. Os teatros estão fechados. Nós tínhamos o Festival de Teatro Nacional, que aconteceu em Alagoas. Nós tínhamos o Teatro de Eudora Melbarato, que já tinha lançado o seu resultado, que foi cancelado. Tudo foi fechado. Já é muito mínimo toda essa estrutura que é dada à cultura alagoana. Desafio, desafio qualquer gestor da cultura desse momento. Desafio o governador. Aí eu pergunto a ele os três últimos espetáculos de teatro que ele viu aqui da cidade. Eu pergunto a ele os três últimos shows de artistas alagoanos que ele viu aqui da cidade. Então, são pessoas que desconhecem. Mas tudo bem. Pode não gostar, é um direito da pessoa não gostar da arte de um local. Mas eu sou um gestor. E o gestor, ele é o responsável direto por cada classe. Na nossa classe artística, nós temos a Secretaria de Cultura. Com a secretária Melina Freitas, ela é responsável. Melina, não durma até resolver o problema. Não tem essa história de mandar um projeto para a PGE e esperar por 15 dias. Não durma até você conseguir. É uma gestão inoperante. Se você está em uma situação emergencial e espera por 15 dias, em um mês você não lança o edital de ajuda emergencial, eu posso afirmar categoricamente que é incompetência. Ou descaso. Mas, claro, quando a gente está cheio de comida na mesa, a gente não vai se preocupar com as pessoas. E é fácil falar que está trabalhando, que está procurando. Não durma. Até você não conseguir resolver o problema, não bota a sua cabeça no travesseiro. Mas, por isso, chega de descaso, gente. Pois é, até porque são famílias, como você bem frisou, são famílias que dependem disso. São famílias que estão, de fato, dependendo desse edital, que, como você disse, é um edital que ainda vai selecionar as pessoas. Isso, já não é de ajuda emergencial. Pois é, e a gente sai um dado, inclusive, Carlos, que o estado de Alagoas é o segundo pior estado do Nordeste no tocante ao isolamento, ao cumprimento dessa medida de isolamento social. E a gente consegue, infelizmente, até entender o porquê que isso tem acontecido, né? Porque é um estado pobre, vou refazer a minha frase, não é um estado pobre, né? Nós temos um estado cuja distribuição de renda é muito má feita, né? A gente tem renda e muita renda na mão de poucos e muitas pessoas precisam de dinheiro. Então, como que essas pessoas vão ficar em casa, como que essas pessoas vão ter a consciência de ficar em casa diante dessa necessidade vital, na realidade, que coloca a vida de muitas pessoas em risco, quando elas não têm o mínimo que é comida à sua mesa? Exatamente. Eu sou um defensor que eu coloquei no grupo, eu fui voto vencido e respeito o grupo, que a gente tem aqui para a rua, fazer um protesto artístico, distanciamento. E quanto mais demorasse o tempo, mais pessoas iriam se juntando. Eu não vou assumir a culpa por ir para a rua fazer um protesto, porque a culpa, quem está obrigando os artistas irem para a rua se aglomerar para fazer protesto, é a inoperância do governo do Estado. Então, o culpado por disseminar a doença na aglomeração artística para fazer protesto é o governador. Então, ele está me obrigando a ir para a rua para fazer protesto junto com os meus. Não sou eu que quero ir para a rua, porque há 30 dias eu estou em casa, porque o meu trabalho envolve aglomerações. Eu trabalho com teatro, eu trabalho com shows. Então, a gente está respeitando. Desde o dia que foi decretado o isolamento social, todos os artistas respeitam essa ação. Estão todos em casa, estão todos se segurando. Na questão de solidariedade, a gente é solidário. Um ajuda o outro, mas não é essa a questão. É a obrigação do Estado suprir a falta, porque foi uma determinação do Estado, e pelo Estado, e pela saúde, nós estamos em quarentena. Nós aceitamos, nós achamos importante, nós sabemos dessa importância. Mas é a obrigação do Estado suprir de uma maneira que nunca supriu. Nunca supriu. Os artistas fazem a sua arte através de si próprios. Eles vão, sem apoio nenhum, eles fazem seus shows, fazemos nossas peças. Não temos, não vamos ter ajuda, mas agora a situação é diferente. É uma situação social. A gente pode até aguentar. A gente pode até aguentar a falta de fomento na cultura, porque a gente vai lá e faz. Mas, nesse momento, onde a gente é proibido de trabalhar, o Estado tem a obrigação de suprir socialmente as necessidades da classe, e que não é feito. É uma brincadeira, é um descaso. É uma... Eu vou ser bem alagoana. É uma presepada feita pelos representantes públicos. Pois é, Carlos. Você que, inclusive, chegou há pouco tempo, há um mês, aqui no Estado, estava na França, inclusive, a trabalho. Eu queria que você pudesse falar, fazer, de repente, até uma comparação, dar um panorama do que está acontecendo lá também, dividir com a gente um pouco essa experiência, e fazer também uma comparação, como é que está a situação, como que os artistas lá são tratados, como eles têm sido tratados lá, e a diferença do que a gente vê aqui. E que é toda a população. A partir do momento que o presidente francês, a presidente alemã, a primeira alemã, decretou a quarentena, eles já imediatamente, até o próprio presidente americano, imediatamente eles... A isenção do pagamento de água, luz, internet, telefone. Então, enquanto existe a quarentena, tem a isenção dessas ações. E a ajuda financeira para todos os... Olha só, não é só nenhuma classe, é para todos os habitantes legalizados no país, todos os cidadãos franceses. Então, já tem imediatamente a ajuda. Olha, você vai ficar em casa, é preciso que fique em casa para não haver um colapso, e para proteger a vida de todos nós, inclusive a sua e dos seus. Então, imediatamente, você já não vai precisar apagar a água, você não vai precisar apagar a luz. Não é toda uma burocracia, não existe. É, já é, já foi. Ninguém vai sair, não é preciso sair. E sem falar que tem toda uma estrutura completamente diferente no incentivo à cultura, no fomento à cultura, e até mesmo no incentivo, no fomento às pessoas que são vulneráveis socialmente. Isso já é intrínseco, já está dentro da sociedade europeia, francesa, e que nos falta bastante. A consideração para o com próximo e as ações efetivas e rápidas. É uma situação emergencial. Eu chego no hospital em uma ação de urgência, eu vou ter que ser atendido imediatamente. Eu não vou esperar um mês para ser feito algo que não está sendo feito. E depois de um mês, eu vou ter que me inscrever dentro de uma burocracia ao qual todos não vão ser contemplados. Não vão ser contemplados. E vão ser contemplados os mais abastados. artistas, eu sugiro a todos vocês que esse edital é uma farsa e que ninguém se inscreva. Ninguém se inscreva. Em consideração a todos os nossos irmãos artistas também, que não vão ter condições de se inscrever em um edital. E principalmente nesse edital, cheios de burocracia. É emergencial, gente. Eu tenho que rir bem alto. Eu queria rir bem alto para poder gargalhar na cara desses gestores. Vocês são de brincadeiras, vocês. Pois é, gente. A gente conversou aqui com o Carlos Alberto, ele que é diretor de teatro e traz essa preocupação da classe artística aqui do estado de Alagoas, diante dessa situação de pandemia. Eles precisam ter como continuar vivendo e, infelizmente, não podem desenvolver a atividade que lhes dão algum tipo de renda para que eles continuem vivendo. Infelizmente, fica a mercê do estado, que pouco faz. Muito obrigada pela sua participação aqui na TV Mar. Carlos, a gente está sempre aqui para o que você precisar com o canal aberto para você. Muito, 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 muito obrigado. Foi muito legal e a mensagem foi dada. Esperamos reuniões urgentes. A gente não vai precisar dormir, não vamos dormir. E os gestores, gestores, vocês estão tão abastados, ganham tão bem para representar a classe. Não durma, resolva o problema. Hoje. Pois é, olha só. E a gente vai encerrando, então, aqui a nossa entrevista porque eu já chamo agora a Viderlan Araújo, que traz mais informações ao vivo aqui para o TV Mar News. E a gente vai encerrando, então, aqui a nossa entrevista e a gente vai encerrando, então, aqui a nossa entrevista. E a gente vai encerrando, então, aqui a nossa entrevista. E a gente vai encerrando, então, aqui a gente vai encerrando.